Oi, galera! Como vai? Estou trazendo mais um vídeo novo e hoje vou reagir aos sotaques do português. Então, eu já fiz um vídeo sobre os sotaques brasileiros que recebiam alguns comentários positivos, negativos, alguns dizem que não são os sotaques como são na verdade e, ou seja, eles falam lá do sotaques do norte, nordeste, ou seja, ou seja, tem vários sotaques no nordeste, no Brasil também. Mas hoje eu quero reagir aos sotaques do português, então, das várias, várias horas do português. Eu vou deixar o link para o vídeo original na descrição sobre os sotaques confirmarem. Então, o mindset demora vamos lá. Boa noite, o FMI quer auditoria internacional e independente das dívidas... Nossa, parece meio o português de Portugal, né? Muita coisa como a águia canta, né? Os britânicos decidiram sair da União Europeia. Saiba porquê na segunda parte do Jornal da Noite. Para já, vamos observar um breve intervalo e voltamos... O antigo campeão brasileiro de Fórmula 1, Nelson Piquet, ficou sem carta de condição, depois de ter metido várias infrações ao código da estrada como excesso de velocidade. O antigo piloto e também as mulheres foram assim obrigados a frequentar um curso para poder voltar a conduzir. Na maioria, o PS tem um acordo com o Bloco de Esquerda, mas ainda não foi ensinado. O São Fernandes, que vai ficar com o bloco do ambiente e dos espaços verdes, porque por uma questão de ialdade, os dois partidos aguardam por uma resposta nos próximos dois dias de Helena Roseta e Ruben de Carvalho. Boa noite. Até amanhã. Que nem a missão. Nem sabia que eles falam português. Vamos mais, de novo, próximo ao português de Portugal, né? Um extremo mais o erro também, né? Com as crises da Guiné-Bissau e do Mali. É com muito gosto que volta a sua companhia e vamos estar juntos durante toda a semana, se Deus quiser. Despeço-me em nome de toda a equipa e voltamos a estar juntos quando amanhã forem 21 horas. Boa noite, bem-vindos ao tele. A jornal de atualização, o presidente da República, Variste Carvalho, recebeu esta terça-feira no Palácio do Povo, de novo muito... É estranho que eles falam quase igual como em Portugal, né? Fica assim completa esta edição do Telejornal, referente hoje, terça-feira. Boa noite e continua com a TVS. O presidente Michel Temer embarca segunda-feira agora para os Estados Unidos, onde se engorda com o presidente Donald Trump. E participa da Assembleia Geral das Nações... É bem mais aberto, né? O presidente Michel Temer passou o sábado em Brasília preparando a viagem e também a agenda política... Porque, gente, vocês falam as palavras, né? É, vocês falam as letras. E vai lagar na pole position, no GP de Singapura. Nesse ritmo gostoso, a gente deseja pra vocês então uma ótima noite... Boa tarde, atualidade começa agora da... Angola. Começou a colheita de laranja e tangerina nas fazendas de Menong. A direção da agricultura no Quanto Cubango diz que a polheita... De novo pode ser de portugal, né? Eu acho curioso que eles... O Brasil se desenvolveu tanto... O português e... Eles falam basicamente desse jeito, né? Provavelmente porque eram mais... Especialistas em matéria... Mas por mais tempo, né? Timor-Leste... Um avião comercial... Este transporte aéreo pode transportar 19 passageiros. Ela... Ela fala mais devagar. Lançou a primeira pedra para a construção do aeroporto internacional. Maria Alcatiria afirmou que... É um pouco como português não é tanto, é um pouco mais suave, me parece. Os timarenses que foram fazer formação na área de agricultura... E falam mais... Aparentemente falam mais devagar. Cabo Verde. Jerusa Paiva, de 34 anos, quase perdeu a vida na passada sexta-feira... Na sequência de uma conversa com o ex-companheiro... Que não quis aceitar o término do relacionamento conjugal... Mas... Mas... Diferente também, mas... É difícil também para a dona Zulmira... Que vive há mais de 10 anos no anexo de um curral... Com mais 3 filhos e 2 netos... Numa situação de extrema presa em Santa Catarina de Santiago. Uma jovem da localidade de Achadalém... Procurou a TCV para apelar a solidariedade dos cabo-verdeanos... Para com a família de dona Zulmira. Em São Martinho, na praia... Uma residência foi vandalizada duas vezes em menos de um mês... Há também notícias... No início, é o mesmo português de Portugal. O pai, que é também proprietário, Adriano Lopes, pede justiça. Macau? Ah, nem sabia que elas falavam português. No início do desenvolvimento econômico... Há efeitos secundários... Que porventura... Trazem mais dificuldades para quem... Quem quer começar uma vida... Há serviços que... Eu estou aqui... Fazer eco de várias expressões... Aqui feitas sobre preocupações neste... É diferente de novo, né? Há criterios diferentes... Bom, o que vocês acharam... Esses sotaques... Vocês ouviram alguma diferença entre elas... Ou mereceram tudo igual... Como quase se fosse de Portugal. Deixem nos comentários, por favor. Então, espero que tenha gostado... Deixem seu like... Compartilhe o vídeo também... E nos vemos num próximo vídeo, né? Tchau! Tchau!